Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Raio Nara Teodose Confeitaria Artesanal E hoje trouxe mais uma decoração aqui pra vocês E essa decoração, né, tá na maior moda, né, que é o Bento Cake Mas na verdade isso aí não é o Bento Cake, né O Bento Cake é aquele pequenininho, né, que vai naquelas embalagens Mas aí era um bolo de aniversário E a cliente pediu no modelo do Bento Cake, né, com aquele bonequinho Eu não sei como é que chama o nome, mas é com aquele bonequinho É a minha massa, a massa Red Velvet, com recheio de brigadeiro branco É, pessoal, é brigadeiro branco É porque, pessoal, o leite quando essa época que eu comprei Tem essa cor, né, puxado pra uma cor do doce de leite Mas aí era brigadeiro branco É, com brigadeiro branco e com amendoim Pessoal, esse bolinho ia um pouco distante da minha casa Então eu fiz essa pequena brindagem aí no bolo, né Pra dar mais uma segurança Tanto pra mim, né, como para o cliente, né Então eu vou dar uma, eu vou fazer uma pequena brindagem aí Depois que eu terminar dessa brindagem Eu vou vir com o chantininho branco, né O chantininho branco e vou aplicando em volta de todo o meu bolo É, com saco de confeitar, né Vou aplicar Depois que eu terminar de aplicar Eu vou vir com a espátula É, vou alisar na parte de cima E vou vir com a espátula É, lisa E vou alisar nas laterais E assim eu vou alisando, pessoal Né, como vocês já sabem Quantas vezes for necessário Eu aliso a parte de cima e aliso a parte de baixo E depois que eu terminar de alisar Eu vou deixar a skin imperfeita E eu vou começar a escrever no meu bolo, né E bora lá pra decoração, pessoal E depois que eu terminar de aplicar E depois que eu terminar de aplicar Se inscreva no canal E aí, pessoal, já tinha escrito, né? Feita a escrita em cima do meu bolo. Aí eu vou vir com um chantilly branco, né? E vou começar a cobrir onde eu tinha feito a escrita, né? Confesso que eu ainda tô aprendendo, né, pessoal? Porque quando você escreve assim num bolo, né? Você não tem aquela posição, assim... Aquela posição de mão boa, né? Você não consegue escrever ainda. E eu, em cima da bailarina, não tava conseguindo escrever. Então eu peguei e botei o bolo em cima da mesa mesmo, né? Pra ver se ficava melhor a posição pra eu poder escrever, né? Mas... E também eu não tenho um bico, né? Aquele biquinho da Wilton, o número 1 ou 2, né? Que o povo disse que é o bom. Pra poder escrever, né? Aí, esse saquinho tem hora que sai bom, aí tem hora que sai ruim. Então, às vezes... Como você viu, no branco aí já tava melhorzinho. Aí, quando vem o preto, tem hora que fala, tem hora que sai demais. Então, a gente tem que ter paciência. É... Aí, agora, né, eu vim com o preto. Aí, tô sombriando, né? Fazendo... Passando por cima do branco. Passando por cima do branco. Passando por cima do branco. O branco branco, não, né? O chantininho branco. Aí, depois, né? Que eu fiz a primeira... No primeiro nome, com o chantininho branco. Depois, eu vim com o chantininho preto, né? E ali, o chapéuzinho eu fiz com o chantininho vermelho. Fiz umas bolinhas ali com o chantininho laranja. E as mãozinhas eu fiz com o chantininho azul. E aí, eu tô vindo com as bolinhas, pessoal. Colocando, né? Ao redor. E nas laterais do bolo. E foi isso, pessoal. É... Foi bem simples, né? O modelinho. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, já sabe, pessoal. Deixa o seu like, que é muito importante pro canal. Se inscreve, pessoal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo, tchau. Fiquem todos com Deus.